Você chegou quanto tempo aqui mesmo, que faz? Dia 2 de março. Pô, chegou agora. Não, cheguei agora. E aí, como é que tá sendo? É o que você imaginava? É muito melhor, muito pior? É uma loucura. Por que você veio? Qual foi o motivo? Porque eu queria vir, ter a experiência de fazer stand-up aqui no Brasil e conhecer os humoristas brasileiros. Assim, é um sonho da vida. Caralho. Da vida. Eu acho que o meu e de todos os humoristas que estão em Moçambique, se alguns estão assistindo esse zé, também estão comigo aqui. Caralho, que roda. Que legal. E aí, você chegou já fazendo show? Conheceu algum lugar? Foi alguma casa de comédia? Conheci, assim, fui pro Comedy Sampa. Conheci o Gui Preto. Tinha um monte de humoristas lá também. Fui pro Hilários. Conheci o Niwagra. 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 E vou fazer um show hoje. Vou começar a fazer shows. Começa hoje o primeiro show? No Comedy Sampa. Com quem que é o show? É o show de... Teste de piada hoje? É os novos humoristas. Novos humoristas. Não, novos humoristas não. É a noite de teste de piada mesmo. Teste de piada. Isso. Hoje é quarta? É quarta-feira. Boa aquela noite. É muito boa. Eu tenho que... Ah, agora que você tá aqui, vai começar a conhecer a galera, vai fazer show pra caralho. Você pretende ficar quanto tempo? Já ficar de vez ou... E ficar com família, com conhecido, pessoas... Eu vi sozinha. E minha mãe falou... Nossa, você vai pra Brasil? Você vai voltar sem órgãos. Eu vou voltar sem órgãos. Porque nós temos o que a televisão mostra. Quem tem uma certa inteligência, que não é o maior número populacional de lá, e consegue aceder e pesquisar, consegue chegar a entender que o Brasil não é perigoso no seu todo, né? Exige certos lugares. É só em São Paulo. É só aqui onde você tá. É só aqui onde eu tô. Mas você pesquisou onde vim, pra alguns lugares mais tranquilos, que era mais de boa. Você conhecia alguém aqui do Brasil pra ficar e tal? O Marcel. O Marcel, que é o meu empresário cá. Sim. Ele é que abriu as portas aqui, ele é que disse, ah, vem, vem. Se vender um dos teus órgãos, vale mais aqui, vem. E já começa arrancando o dente. Ele começa a arrancar o dente. E tá ser um dos melhores dentistas do Brasil. Do Brasil. Do mundo, né? Que ele vai lá fazer também. Ele vai pro mundo inteiro arrancar o dente dos outros. Ele é referência em Moçambique também. Caramba. Um dos melhores dentistas em Moçambique. Ele faz um trabalho muito top, porque ele... Só que é cara, né? Mas eu vou tentar perguntar pra você. Boa, boa. Ele abre canal até no YouTube. Ele faz de bola com seu amigo, porque é um trabalho social que ele faz. É muito legal. Ele fez um trabalho social comigo também, limpou meus dentes, não cobrou nada. Ele vai fazer comigo também. Porque ele é um cara do coração bom, né, Marcel? Ele é, pô. E as expressões aqui... Então foi meio que o Marcel foi um grande incentivo pra você ver. Falou bem que o Marcel conhece todo mundo da comédia. Não só comediante, mas produtor, empresário, enfim, teatro, a gente frequenta um monte de lugar aí. Tudo. O Marcelo, assim, foi... E o Cauê Marrom também. O Cauê também. O Marcelo foi um deus. Eu não sou hétero, mas eu acho que tem que dar pra ele. Só com uma forma de agradecimento, no mínimo.